Deputada Benedita, por favor. Deputado Rocha também. Deputado. Ok, deputada Benedita, por favor. Logo em seguida administramos isso. Eu não sou um minuto, não. Deputado Rocha estava antes. Deputado Rocha. Mais à frente. Um minuto, por favor. Deputada Benedita, por favor. Senhores deputados, a nossa missão, o nosso compromisso político é sempre com a população. O mandato de um parlamentar é lutar para que o sofrido povo brasileiro seja atendido. O nosso maior compromisso deve ser o povo. Isto que nos compelha alcançar metas que impactam positivamente no cotidiano de cada família, de cada pessoa. E gostaria de dizer alguns números importantes. Aliás, não são números. São vidas alcançadas. No mês passado, foram alcançadas 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Brasil, pois são números consolidados do MDS. E estão efetivamente recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou 2,3 bilhões para as políticas sociais. Outra importante informação é que estes beneficiários do Bolsa Família recebem mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes aegypti. Ao sacar o pagamento da complementação de renda, as mensagens impressas nos extratos bancários convocam os beneficiários a se engajar no combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika, associado a casos de microcefalia em bebês. As gestantes do Bolsa Família que já fazem acompanhamento pré-natal recebem nos extratos bancários mensagens especiais sobre o uso de repelentes e de roupas que cubram braços e pernas. Em geral, a mensagem destaca alguns cuidados necessários para evitar o nascimento do mosquito como não deixar água parada em calhas, pneus, garrafas, plantas e lixo. Os extratos são um oportuno meio de comunicação e ao mesmo tempo em que estas pessoas se tornam agentes multiplicadores de informação e combate ao mosquito. Senhor presidente, eu mudei o meu discurso porque desde ontem parece que nós não temos outra contribuição a dar ao povo brasileiro a não ser xingamentos falatórios. e como este momento é o momento em que nós devemos apresentar também propostas positivas e o governo assim tem feito por isso eu peço por favor para concluir é só para pedir a publicação e divulgação nos meios de comunicação e na voz do Brasil. Ok.